O que é que a farmácia Confiança tem de especial? Tem como o próprio nome indica, confiança. Tem tudo o que espera encontrar e muito mais. Não queremos apenas atender os nossos clientes, queremos conhecê-los e acompanhá-los. Queremos dar-lhe o nosso e obter o seu voto de confiança. E o que desejamos mais do que poder confiar. No dia 15 de outubro, pelas 10 horas, a Guarda Nacional Republicana apresentou o seu projeto Idosos em Segurança no Salão Nobre do Edifício dos Passos do Conselho de Albergaria, que visa garantir as condições de segurança e tranquilidade da população mais sénior. É frequente surgirem notícias de idosos assaltados, maltratados e burlados por indivíduos que dizem ser representantes de entidades idóneas. Acreditando nas boas intenções das pessoas que têm à frente, deixam entrar estranhos em casa, com consequências muito graves. Nesta sessão de apresentação, a GNR pretende alertar os idosos para algumas situações que possam colocar em causa a sua segurança, não só em casa, mas também na rua. Bom, pessoal, gente, hoje aqui em Algaria, uma manhã dedicada ao idoso, e na altura em que estamos, em que há mais uma nota de 10 horas de circular nova, é necessário nós reunirmos os idosos e dizermos claramente, atenção, há pessoas, enfim, com uma índole na rua, protejam-se e estão aqui algumas técnicas que vocês podem utilizar. É verdade. As burlas é daqueles crimes que não passam de moda. Todos os anos, por esta altura, nós temos abordado os idosos no sentido de os alertar para a existência de burlas. Este ano, com esta questão da nota de 10 euros ter sido colocada em circulação recentemente, e temos essa necessidade de os abordar constantemente, porque todos os dias nós vemos essas notícias a circularem nos meios de comunicação, e, de facto, nós sentimos a GNR que sente essa necessidade de os alertar constantemente para evitarem este tipo de situações. Bem, para todas as pessoas que não estiveram aqui a assistir à palestra, pedi-lhe duas, três táticas ou técnicas, enfim, que abordem aqueles crimes mais usuais. Bem, a mensagem que eu deixo ficar sempre passa sempre pela palavra estranhos. Ou seja, quando alguém nos aborda e nós não conhecemos a pessoa de lado nenhum, o ideal para evitar este tipo de situações é mesmo não alimentar conversas, seguir a sua vidinha, não dar informações dos nossos vizinhos a pessoas que não conhecemos de lado nenhum, e passa sempre por aí. A mensagem é sempre essa. Tudo que seja conversas com estranhos devemos evitar ao máximo para depois evitar algum tipo de constrangimento. Foi mais uma ação que nós conseguimos enquadrar, muito em articulação com a GNR e com o Comissariado, no sentido de promover uma melhor qualidade de vida, neste caso, através da segurança, do viver em segurança, alertar para os perigos de alguns atos, de algumas atitudes que, por vezes, refletidamente, se tomam, inadvertidamente, e tentar que o idoso esteja mais alerta e se sinta mais seguro. Na Algaria, estatisticamente, a Algaria é um conselho que não tem grandes problemas de decriminalidade neste sentido. Não, não. Não podemos referenciar como um conselho com um elevado número de casos, mas temos alguns casos. É sempre mais do que residual. Existe. Agora, o inverno, e, por exemplo, a nova nota de 10 euros está em circulação, vai aumentar o número de... Também. Também, também. Com as novas notas, tudo o que é novidade, há sempre um oportunismo por parte de quem não deve de abordar franjas da população mais frágeis, neste caso, os idosos. A ALGIA A ALGIA Obrigado.